Gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, vou mostrar pra vocês um pouquinho do dia e vou mostrar do que vem acontecendo, como que tá a casa, como que tá a questão da mudança. Oi! Tem alguém? Fala oi. Oi, gente! Vem mais alguém falar oi aqui. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e vamos lá ver esse vídeo. Vou começar aqui na lavanderia, gente, porque eu já tirei algumas coisas das prateleiras. Tá vendo? Já tá tudo bem vazio aqui, ó, as prateleiras. Aí tem roupa que eu tô lavando. Preciso lavar, limpar minha máquina ainda. Já tirei tudo daquela prateleira. A gente só vai levar uma prateleira. Tô tirando a roupa daqui do varal, né? Ali tem algumas roupas. O restante tudo já tiramos, tá? Por que, gente? Deixa eu explicar pra vocês. Porque lá, como eu falei, tem uma pessoa conhecida e ela disponibilizou um quarto. Então, tudo que a gente não tá usando no momento, tá indo pra lá. Daí, agora que a gente tá tirando as coisas de vocês... Sai daí, Luna! Olha a arte da cachorra. O que você tá fazendo aí? Buraco, né? Pode sair daí. Vai! Olha a arte. Onde será que ela quer ir? Meu Deus! Deve ter alguém enterrado aí. Que horror! Pode deitar pra lá. A cara que ela fica de coitada. Vai, Luna! A Julia lá onde que tá. Tá vendo, gente? Então, tá tudo já quase vazio. Os vasos que estavam todos aqui. A gente já levou tudo pra lá. Então, a gente tá indo. Porque tem, como eu falei, um quarto lá e a parte do fundo, né? Então, eu vou terminar de dobrar as roupas. Vou terminar de lavar as roupas. Daí, eu mostro pra vocês como que tá lá dentro. Já lavei. Já lavei, não. Já peguei a roupa daqui. Daí, agora, separei um balde, uns produtos. E vou lá dentro. Traz essa vassoura, filha, por favor. Tá tudo bem sujo aqui, gente. A gente meio que parou de limpar, né? Porque tá chegando o dia da mudança. Então, tem que lavar as cobertas das cachorras. Ó, vou mostrar pra vocês o estado que tá a casa, ó. O sofá a gente já ergueu. A rack a gente vendeu aquela grande. Porque lá na outra casa eu vou pôr uma menor. Daí, aqui tem isso aqui ainda pra levar. O cooktop. Daí, aqui, ó. O banheiro, eu... O banheiro já tirei todas as coisas daqui de dentro. Que tavam aqui, ó. Já tá vazio. E aqui que tá a zona toda. Porque o quarto dela a gente esvaziou já. Então, tem algumas coisas aqui. E... Olha isso. Ó, tá tudo fora do lugar. Ela tá tudo... Tinha as coisas, porque a gente não ia se mudar. E tá tudo separado com a planta. E... Olha assim. Mãe, a planta morreu. A planta morreu? Tá tudo assim, gente. Fora do lugar. O quarto ali... Acende lá a luz pra mãe e filha. Fazendo favor. Eu tô com a mão cheia de tralho. Ó, o quarto dela... Ih, o pai tirou a luz. Não vai dar pra ver. Tá vazio já. Ele amarrou ali com o arame. Porque não tem como fechar de outro jeito. Daí, aqui, ó. O quarto. Nossa, também. Já tá dando até eco a casa. Vou arrumar as camas. Tem algumas coisas aqui. Aquela... Aquela coisinha que tava aqui de computador. Tá ali na cozinha. Que a gente vai vender. E aí, o banheiro... Eu vou lavar agora também. Porque praticamente... Bem dizer, a gente vai ficar mais uma semana, né? Então... Tem que lavar o banheiro, né? Tá sujo. Lavar o banheiro. Já tirei as coisinhas daqui. E é isso, gente. Agora eu vou lavar os dois banheiros. Porque tá bem sujo. Mãe, você vai ajudar? Você vai ajudar? Sim. E já peguei as coisinhas. E vou lavar os dois banheiros. Acho que é a última vez, gente. Que eu lavo esses banheiros dessa casa. Olha, banheiro número um. Tá limpo. Única coisa, gente. Que é um dos produtos de limpeza, de cheirinho. Tá tudo lá na loja. Que eu levei pra limpar a loja. E esqueci de trazer. Então é isso. Tem mais... Ó, o banheiro tá limpo. Sim. E eu estou aqui. Ó, gente. Então tá limpo o banheiro. Daí só vou passar um pano aqui. Um rodo, né? Pra tirar a água. E esse tá pronto. Agora eu vou lavar o outro. Tchau. 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 Tchau, tchau Oi, galerinha Eu tô aqui, minha mãe já tá no outro banheiro Fala oi, mãe Oi Fugiu Então, o banheiro tá cheirosinho Você não tá aparecendo, filha Por quê? Ué, olha aí na câmera, vê se tá aparecendo você Eu tô Galerinha Ó, hoje a gente tá aqui em casa A gente vai na loja depois do almoço E... Gente... A gente... A minha mãe já tá terminando de lavar E aí... Ih, já terminou Mas ninguém tá te vendo, olha lá Que eles tão vendo a parede Então, olha, gente Olha como ficou Olha o banheiro Olha Mostra o chão Mostra o chão Mostra que tá tudo limpinho agora Segura esse celular, pelo amor de Deus Se você derrubar Não, deixa o ex seguro Segura direito Ó, tem alguma sujeirinha lá Que tá pra durar O que não saiu A mãe vai pegar Sim, que é pra pegar E agora... Coloca aqui Gente, ó Deixa eu mostrar de assim Terminei mais um banheiro Tá limpinho Tudo no lugar E agora cozinha Não, a mãe não vai limpar a casa inteira não Eu vou agora dar um geral aqui, ó No quarto Tirar esses lençóis Que tão bem sujos E... E eu já mostro pra vocês Já deixou o seu joinha? Já se inscreveu no canal? Vamos lá, hein? Depois de lavar os dois banheiros Estamos aqui fazendo o que? Comendo pipoquinha Pipoquinha doce E vocês querem uma? Vocês querem? Vocês gostam de pipoquinha doce? Aquela da vovozinha? Sei lá, eu tenho outros nomes Daí depois que terminar de comer Come, gente Come pipoca O que nós vamos fazer? Arrumar o quarto Tirar os lençóis E eu ia esperar a gente mudar Mas, gente, tá? Já deu, sabe? É melhor trocar E depois na hora que chega lá Eu troco de novo Do que a gente ficar dormindo No lençol sujo, né? Que já fazem, acho que Duas semanas que eu não troco Eu sempre troco uma vez por semana Então eu vou trocar os lençóis É mesmo? Fronha de travesseiro Ai, nossa A gente fica esperando Pra tirar essa pipoca Tá empolgada com a pipoca Estamos aqui na pipoca ainda Daí eu tô conversando aqui com a Paulinha Conta pro pessoal O que você falou que você quer? A minha mãe Vai ensinar quando um dia A gente estiver lá na outra casa A minha mãe vai ensinar Eu e a Angelina A fazer slime E aonde que vai ser esse vídeo? No canal Que vai fazer um pra você Ela disse que vai ter um canal, gente O que vocês acham dessa ideia? Fazer um canal pra Paulinha Pode falar que acabou com a cheia? Ela tava falando, gente Que ela quer que faça um canal pra ela Porque ela quer gravar os vídeos E que o primeiro vídeo do canal Vai ser eu ensinando ela e a Angelina A fazer slime Caiu no chão, deixa Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acham dessa ideia Se vocês seguiriam a Paulinha no canal Se a gente faz um canal pra ela E eu quero muito like Porque aí eu faço Poxa, gente Acabei de descobrir que eu já levei os lençóis Já estão lá na outra casa O que que eu vou fazer agora? Porque tá sujo esses Eu vou tirar Porque uma hora eu vou pra loja, né? De sábado eu costumo ir uma hora Então a hora que eu for lá Eu pego E a hora que eu voltar De tarde, seis horas Eu trago e troco, né? Por enquanto vai ter que ficar sem Não vai ter jeito Então vou dar uma arrumadinha aqui E dobrar as cobertas Gente, faz um tempo Que a Paulinha Tá falando de plantar Uma plantinha no vaso, né? Tô aqui tomando meu café Peguei uma colher E ela achou uma semente de flor Mostra pro pessoal Qual que é a semente Essa é aqui Vira pra lá É essa Como que é o nome da flor? Tá escrito aí Vira pra cá Flor Vira pra cá pra eu ler Cravina Da China Singela Sortida Esse é o nome da flor Cadê o vaso? Mostra que vaso que você vai pôr Ela quer pôr nesse vaso, gente Que ela ganhou Então a gente vai pôr terra E só uma semente, né? Porque senão não vai dar certo Você vai molhar essa plantinha E cuidar dela? Sim Sim? Então vamos Tem que fazer um buraquinho aqui, ó Peraí Peraí Pega com a colher Ô, Luna Quase que a Luna faz eu derrubar o café Doida Peraí que eu acho que vai ter que Sai daí, Luna Sai Vai pra lá, vai Ó Vamos fazer assim Deixa eu ver quanto que tem aqui Já foi usado, ó Tá até fechado Mas é que a gente ganhou essas sementes Ó, eu acho que você vai ter que pôr Luna Tira o nariz daí Eu vou jogar aqui no banco Aí você vai pôr ali, tá? Eu acho melhor você jogar pouquinho Porque senão não vai Ó, vamos pôr só esse pouquinho Gente, peguei cinco pedacinhos Põe lá no meio, ó Põe lá Colocou? Pronto Daí agora vai lá e pega um pouquinho de terra Nessa colher Dessa terra aí mesmo E coloca aqui Leva o vaso que você pôr Tá bom Ó, ela vai pegar ali, ó Deixa eu filmar Pra vocês verem Ela vai lá pegar Vamos lá pertinho dela Peraí Vou sentar aqui pra ela vir Põe um pouquinho Não precisa pôr muito A Luna que entrou metida Ela entra na frente Fala oi pro pessoal, Luna Fala oi, Luna Prontinho Já pôs Agora a gente vai ter que pôr um pouquinho de água Tá Vamos ali na lavanderia Vamos lá, gente Ui, quase que eu caio Uma pomba Uma pomba Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui pra ela Cadê o copo? Aqui, ó Ó, filha Peraí no banco Tó Não dá pra eu pegar tudo Peraí Ai, Jesus Que eu já derrubo tudo Põe Vamos lá no banco de novo Com a água E o café Vamos ver se vai dar certo Vem mais pra cá Pra o pessoal ver Tem que ser A Luna vem junto Vai, Luna Ela tá achando que é pra comer Não pode pôr muito Ela vai colocar a água aqui, ó Põe, filha Tá bom Acho que será que já tá bom? Põe mais um pouquinho Tá bom, tá bom Pronto Agora, o que a gente tem que fazer? Vamos deixar ela aí quietinha E Toda vez Todo dia Ou um dia assim Já não A gente molha Entendeu? Então tá bom Então ela plantou a planta, gente Dela A frosinha Gente Já passaram-se algumas horas Já tô aqui na loja, né? Como vocês sabem Eu venho pra cá depois do almoço No sábado Eu acho que vocês sabem E daí O que que aconteceu? Eu já dei almoço Pra Paulinha O Vinícius também chegou Do carreto que ele tinha ido de manhã Então ele ficou lá com ela em casa Daí eu não trouxe ela pra loja Entendeu? Ela vai ficar lá com ele Até esse caso Saia algum carreto Hoje o tempo tá meio estranho Meio chuvoso Então às vezes não sai Porque as pessoas não vão querer molhar As coisas delas, né? Ih, gente O que que eu tô fazendo Aqui na loja? Acabou de passar com carros Eu estou aqui no meu computador E eu vou cadastrar os meus adesivos de unha Na Shopee Pra vender pra vocês Porque aí, gente Não vai ter frete Vai ser frete grátis Mas vai ser naquela mesma história da Shopee Acima de 20 reais Não tem frete Todo aquele rolê Vai ser igual todas as lojas Então eu vou começar a cadastrar os produtos hoje Mas provavelmente quando esse vídeo sair Eu já vou ter deixado pra vocês maiores informações Aqui embaixo na descrição do vídeo Pra vocês irem lá Mais um carro E daí vocês vão conseguir comprar os adesivos Sem pagar frete Sem pagar nada assim a mais Do que o valor do adesivo, tá? Então eu vou deixar as informações aqui embaixo Do meu canal de vendas lá da Shopee Pra vocês conseguirem comprar os adesivos Daí, gente O que eu vou fazer aqui na loja hoje? Eu vou ficar o dia todo resolvendo isso Da questão da Shopee Porque tem que cadastrar os produtos, né? Tem que ter as fotos certinho E depois Provavelmente eu vou pintar a minha unha Acho que eu vou pintar aqui na loja mesmo Eu trouxe até a minha bolsa Mas vai depender do movimento Porque de sábado às vezes tem movimento Não é sempre E O que mais que eu ia fazer? Eu tenho alguns produtos novos Que chegaram na loja pra cadastrar Eu coloco tudo numa Numa planilha do Excel Então se eu for fazer isso também Eu mostro um pouquinho pra vocês Voltei aqui, gente Até escureceu E eu vou finalizar o vlog do vídeo de hoje É... Oh meu Deus Sem querer eu soltei a música Eu... O que que eu fiz? Finalizei alguns adesivos Que eu tinha começado no vlog de ontem Atendi alguns clientes Entrei em contato Fiz lá o... Deu certo o negócio do vendedor Shopee Mas... Bom, eu vou deixar aqui embaixo Se caso deu certo E se caso eu já consegui Colocar os produtos Porque é muita burocracia E tem muito produto pra cadastrar Então não sei se vai dar tempo de eu cadastrar todos Até sair esse vídeo Mas eu acredito que sim Vai ter já alguma coisa E vocês vão conseguir acessar Sobre as fotos da loja Dos produtos Que eu falei que ia tirar E cadastrar no Excel Não deu tempo Por conta que o tempo passa muito rápido Gente do céu E não consegui Colocar Mas é isso, gente O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado De ter acompanhado um pouquinho Do vlog do dia Eu apertei de novo o botão Deixa seu joinha aqui embaixo Se inscreve no canal Se você é novo por aqui E até a próxima Tchau